Avança o programa de revitalização do Centro Histórico de São Luís e as obras de acessibilidade são destaque nesta primeira fase. O programa está sendo tocado pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais e a Fundação Municipal do Patrimônio Histórico. O trabalho acontece, por exemplo, nas ruas da Estrela em Portugal, em Ladeira do Comércio, localizada atrás do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, onde está sendo feita a troca do piso de calçada, que para a segurança completa do pedestre vai se somar às passagens elevadas que estão sendo construídas em todos os pontos dentro do trecho viário. A secretária Verônica Pires destacou que o objetivo é garantir o direito de locomoção com autonomia, melhorando a acessibilidade e mobilidade, sem esquecer da preservação do patrimônio histórico. A secretária Verônica Pires A secretária Verônica Pires